Sem pós-comentário hoje, eu acho que provavelmente eu vou terminar todas as missões antes de fazer todos rankear. Ok, yeah, isso é um pouquinho óbvio, naturalmente, agora que eu tô pensando, mas tudo bem. Ah, quer saber, eu tô fazendo isso aqui mal. Eu tô fazendo isso aqui. Ou quer saber, isso aqui é brilhante? Porque, tipo, Pirman Cave é uma fase que é completamente ferrada em... Oh, não! Em Sonic Adventure 2. Então, tipo, isso fica super legal de se fazer aqui nessa engine que opera corretamente e funciona normalmente. Tipo, oh, isso é genuinamente incrível. Olha o quão tudo funciona aqui. Fora, ok, yeah, yeah, os loops não são mais automáticos, então eles efetivamente funcionam como eles deveriam. O que é hype? Simplesmente é hype. Pirman Cave já sempre foi uma das minhas fases favoritas de Sonic Adventure 2, mas isso só meio que acaba aumentando aqui. Isso não foi bom. Isso que eu tô fazendo aqui não foi bom, mas quer saber? Dane-se aqueles corrimão... Não! Quer saber? Não tem problema ser atingido. Isso é simplesmente verdade. Não tem problema algum em ser atingido aqui, porque isso não faz eu perder pontos. Ah, não sei porque eu estou destruindo... Ok, quer saber? Pra conseguir anéis. Eu não sei o que houve ali. Foi meio jenco, mas tudo bem. Mas eu estou especialmente curioso aqui. Será que dá pra fazer... Ahá! Grande estratégia. Ok. Não tem aquele negócio de ficar agarrando botões. Não, nós temos simplesmente um botão normal aqui, ao invés de agarrar o que... Olha, vou ser honesto, me decepciona um pouquinho. E o motivo disso me decepcionar um pouquinho é simplesmente o fato de que... Sei lá, era legal quando os seus controles eram alterados ali, era diferente, sem dúvida alguma, mas tipo... Ah, quer saber? Sonic Adventure Blast 2 e provavelmente o 1, meio que acaba substituindo qualquer necessidade de você jogar Sonic Adventure 2. Tipo, e é, você... Uma coisa que eu vejo sempre pessoas que adoram Adventure 2 dizerem é simplesmente ficar rejogando o jogo, é super legal e etc. Mas o jogo continua sendo quebrado e tudo e tal. Ok, eu estava tentando fazer algumas acrobacias ali, mas eu não vou fazer nada do tipo. Deixa isso pra quando eu for explorar o tchau. Eu imagino que deve ficar basicamente no mesmo lugar que ele sempre esteve aqui na fase, então não vou me preocupar com isso. Tipo, as coisas funcionam aqui. Elas simplesmente funcionam, ao invés de quebrarem constantemente. Uma coisa que eu não cheguei a perceber aqui é se existem Beatles dourados pra derrotar, o que, quer saber? Eu provavelmente deveria ter prestado atenção, mas ok. Uou! Isso aqui foi meio lento porque eu só estava explorando, mas acho que pode ser um rank A. Viu? Ah, é um rank A. Pra quem estava dizendo, ó, exige precisão demais pra você conseguir fazer tudo aqui. Não, não precisa. Tipo, yeah, tem algumas fases que são bem mais difíceis do que o de costume. Tipo, olha, o que só me impediu de gravar mais Dragon Road em off foi simplesmente a missão de 100 anéis. E o motivo, eu acredito que deve ser bem óbvio, para literalmente o planeta todo. Por quê? Foing? Talvez eu deveria ter visto aquelas caixas, mas quer saber? Deixa pra lá! O que eu ia dizer? Boa pergunta! Ou sim, basicamente, aquilo exige que você se controle... Ok, só expulando aqui. Tem anéis, tem anéis, tem anéis. Não tem anéis. Isso é simplesmente um golpe completo. Oh, aqui nós temos anéis, e isso aqui é um rank... Oh! Ah, câmera, por favor. Isso aqui deve ser um rank B. Bem... Deixado de lado. Hum! Eu tenho questões sobre como conseguir o rank A aqui. Eu acho que deve ser relativamente fácil, mas deixa isso pra... Ei, Esmeralda do Caos! Eu não tinha percebido isso, mas... Tem uma Esmeralda do Caos aqui? E imagino que sair explorando deve ser a parte mais divertida da fase no fim das contas. Mas, hum... E aí, o atrito aumenta ali. Tipo, eu rolei enquanto eu estava descendo e a minha velocidade diminuiu. A propósito, eu gosto do fato de você poder pular este segmento aqui, utilizando o Spin Dash. Eu só não sei se... Espera aí. Hum... Eu só não sei se isso continua sendo possível. Oh! Oh! 20 anéis ali. Ok, eu acho que eu já sei o que é o necessário pra conseguir o rank A ali. Não tenho completa certeza, mas... Tudo bem. Depende se todas as fases do Sonic de Adventure 2 estiverem aqui. Especificamente do Sonic. Pra falar a verdade, eu acho meio interessante e esquisito que não houve nenhuma tentativa de fazer o gameplay do Tails aqui. Tipo, yeah, houve uma melhora no gameplay do Sonic e dos outros personagens, etc. Houve uma melhora no gameplay do Knuckles. Mas existe uma notável ausência do gameplay de Mac. Talvez, num possível Sonic Adventure Blast 3, esse gameplay seja feito e seja mais pendendo pro lado de Gama do que realmente os Macs ali. E a propósito, eu gosto do fato de ter um monte de vidas aqui. Isso é algo que vai dar uma ajuda tremenda no modo arcade quando fizer isso. Uh! Tem uma bomba aqui que eu poderia... Ok, eu simplesmente clipei ali, casualmente. Ahn... Não se preocupem muito com isso. É simplesmente melhor, mas... Ahn... Yeah, isso... Se alguém quiser um remake de Sonic Adventure 2, não sei porque você iria querer, mas tudo bem, considerando que já está bem disponível em basicamente todo canto. Ah, pelo jeito o remake de Sonic Heroes realmente vai acontecer, então... Ahn... Bom, Sonic Heroes não está disponível em todo canto, então deixa pra lá. Ahn... Deixa eu ver. Isso aqui... Opera. Não! Isso é simplesmente morte! O level design foi alterado. Ok. Como chegar ali? Ahn... Yeah, eu posso fazer algo assim? Oh! Uma coisa que você não pode fazer... Ahn... Tragédia aconteceu. Uma coisa que você não pode fazer aqui... Ahn... Oh, não! É tão fino! Uma coisa que você não pode fazer aqui é se agarrar em beiradas, da mesma maneira que você poderia em Adventure 2. Ahn... Eu... Quer saber? Na real... Não sei como chegar ali. Tem umas rampinhas aos lados, mas elas não parecem as melhores do mundo. Ok, percebi que esses corrimãos não te dão pontos de ação. Também, o que... É notável. Hum... Ok. Como chegar ali em cima? Sem Mystic Melody nem nada. Olha, eu... Isso aqui parece um... Sério mistério. Oh! Espera um momento! Aquilo foi um... Eita! Respeitável! Espera aí! Sério é isso? Isso foi tão bom! Eu não estava preparado para isso ter operado da maneira que operou. Isso faz tanto sentido! Ok, agora... Que raios fazer aqui? A mesma coisa? Ok! Yahoo! E tem um corrimão aqui. Espera aí. Corrimão... Eu não sei exatamente como chegar ali, mas quer saber? Pouca diferença isso faz para mim, mas... Novo conhecimento... Está em cima? Uau! O que você está fazendo aí? Ok, ainda bem que... O fogo é puramente decorativo. Esmeralda do caos... Porque... Porque... Isso... Isso não é um bom lugar para se colocar um tchau. Só dizendo. Esmeralda do caos? Onde raios? Onde raios poderia ser... Escondido uma esmeralda do caos aqui? Porque... Sendo perfeitamente honesto... Eu não vi lugar nenhum. Eu não vi lugar nenhum aqui... Que poderia ser... Um válido lugar de se esconder uma esmeralda. E é por isso... Que eu vou começar a fazer coisas esquisitas. Ok. Isso não... Funcionou como eu pensava. Mas eu vou continuar fazendo coisas esquisitas. Ok. Primeiro... Ok. O barco viking ali... Eu sei, é um barco egípcio. Bom, é um barco equidna? O barco... Evidentemente ali não... Não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Mas tudo bem. Você precisa ficar observando tudo com cuidado. E fazer... Ok. E aquilo funciona como rampa. Mas você tem que saltar num momento específico. Se não... Não funciona como rampa. Viu só? Operando como uma parede. Operando como uma parede novamente. Ok. Câmera... Automa... Peraí. Deixa eu colocar no free cam. Deixa eu ver qual será o resultado. Quer saber? Fora os controles estarem invertidos... Isso aqui é bem melhor, na verdade. Olha, eu não sei porque eu... Não pensei... Haha! Não pensei em fazer isso antes... Quando isso aqui é tão, obviamente, melhor. Meu, eles até imitaram a câmera dos Adventure. Eu sei que eu já tinha mencionado isso, mas... Até nesse aspecto. E é... Isso não é tão... Uh... Dinâmico como era. Mas... Quer saber? Tô nem aí. Ok. Deixa eu ver. Ahá! Ah... Ok. Ahá! Mas você realmente tem que extremamente manualmente controlar a câmera. Senão... Situação meio que... Meio que é embaçada. Ok. Barco Viking continua sem nada. Continuo não vendo sinais de esmeralda. Continuo sem ver. A proposta, eu tô utilizando... Ahn... LR aqui, ao invés de... Utilizar o analógico. Porque tá tudo... Tá tudo errado. Tá tudo ao contrário. Então, eu tenho que utilizar... A estratégia... Ahn... O método hackítico. Porque... Isso não dá certo. Dá pra chegar no topo disso aqui. Isso aqui é uma rampa. Ohrohohohohohoho. O que é isso, meu amigo? Ok. Uma maneira de chegar aqui, o que não era o ideal. Mas o que é... O que é isso, meu amigo? Ok, deixa eu fazer um spin dash um pouquinho mais de longe Isso é complicado de se executar Quase, aquilo foi um tremendo quase Deixar a câmera manual, no entanto Isso foi perfeito Deixar a câmera manual Peraí Será que eu estou sendo burro? Eu posso, sei lá Ok Eu estava sendo burro Eu estava sendo muito burro Sem esmeralda aqui Sem esmeralda aqui Isso parecia como um lugar tão claro para se jogar uma esmeralda Claro, por ser relativamente obscuro Bom, eu não explorei esse canto aqui suficientemente Oh, peraí Aham Ali no alto talvez Peraí, eu acho que eu encontrei algo ali no alto Oh, o que é isto? O que eu estou vendo? Se não Uma possibilidade Ok, não erre Sonic, meu camarada Ah, não tem nada aqui Isso parece algo que não foi feito para ser visto E, quer saber? Eu vou simplesmente deixar isso na beirada do meu Ai Do meu conhecimento Eu não sei onde ela fica A propósito que pode ser um problema E eu vou ver os resultados aqui Meu, eu vou ficar tão decepcionado Se simplesmente a esmeralda estiver no fim da fase Porque isso Não é exatamente Um canto onde uma esmeralda deveria ficar Será que, sei lá, tem algum Oh E aqui, por exemplo É um lugar onde Essa câmera manual Não Não funciona tão bem Oh, isso Isso é uma crise Isso é uma crise de câmera O ideal é, tipo Para falar a verdade Deixar na câmera automática Com você podendo alterá-la Etc, etc Ok, muito Fácil de você cair Tem que existir Tipo, esse lugar é o único Lugar que falta explorar Isso me preocupa Isso me preocupa E me preocupa muito Só que me preocupa muito também O fato de eu não ser completamente consistente aqui Tipo Ok, legal Cheguei aqui E parece ter uma oportunidade De subir ali no barco viking Tá em um desses barcos viking Não é? Estou simplesmente Sentindo o cheiro Disso acontecendo Ok Tentar utilizar o corrimão ali Foi uma bela tentativa Mas não foi Tanto assim Não esperei que eu Ficasse gastando tanto tempo Explorando o Pyramid Cave Mas tudo bem Oh, pera um instante Oh, não Oh, isso foi Vergonhoso Yahoo Oh E agora E se eu fizer um spin dash Oh 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 Eu descobri algo Ok, eu acho que essa É a intenção Quer saber? Não tem ideia se é a intenção ou não Mas isso serve para chegar aqui em cima Ok Estão aqui em cima Eu Sei Peraí Ainda tem mais na fase Depois disso aqui O que exatamente eu estou pensando? Eu não sei Para mim a fase já Tinha terminado Isso aqui era simplesmente em sessão automática Mas não Ainda Ainda tem coisas Ainda tem coisas acontecendo aqui Ainda tem rampas Ainda tem É, isso aqui poderia ser Uma sessão de plataforma de Pac-Man World Uou Eu Achei a esmeralda Na sessão de plataforma de Pac-Man World Ah Um checkpoint seria maravilhoso A propósito Hum Só que Não tem Aqui Ah 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 Peraí Isso aqui parece um caminho alternativo Isso aqui parece um caminho alternativo Mas hein Tem um caminho alternativo inteiro Que eu não encontrei Uou Pegando o barco viking como atalho Ou isso é hype Isso É Hype Potencial A propósito eu Oh Mola Não tinha reparado nessa mola Mas tem recompensas Quer saber Deixa eu coletar Eu não preciso de tais recompensas Ah Eu estou tão Incerto Sobre isso aqui Que Eu estou meio que Ah Mas novamente Ah Mas hein Ok Isso é uma maneira de você chegar ali Através 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 O loop E está tudo ok Ah Permit Que está divertido A se explorar Só Só dizendo Ah Aquilo não é uma esmeralda Aquele é um homem misterioso Uh oh Homem misterioso Eu não quero te encontrar Não é contigo Que eu gostaria de falar Meu Isso é uma esmeralda Muito bem escondida Gah Ok Eu quero chegar naquela mola Eu quero chegar ali em cima Eu quero ver aquele caminho alternativo Inteiro E discernir De onde Ele Começou A sua origem E etc Ok Eu acredito Na verdade não Eu tenho algumas teorias Mas eu vou ter que Testar Aqui Ok Isso pode te levar Aqui pro alto O que é legal Certamente Ou peraí Que aqui eu posso Me Levar ao alto Novamente Mola Haha Isso aqui Não é simplesmente Um lugar contrário Como vocês podem perceber Brilhante Que maneira Brilhante De se esconder A esmeralda Oh não Quer saber Pouco importa A esmeralda Toda foi coletada E fim de história Não sei qual é Do homem misterioso Mas quer saber Eu não quero saber Também Green Hill Zone De Sonic Adventure 2 Isso Quer saber Provavelmente Deve ser a melhor maneira De você Jogar Green Hill Aqui Oh peraí Eu quero Quero esses anéis Eu coletei Esses anéis Eu não preciso Coletar 180 80 emblemas Para conseguir Isso aqui Não é maravilhoso É claro Que é maravilhoso Todo mundo Concorda com isso A propósito Mega combo É importante E quer saber Eu quero saber Aqui a câmera Está melhor Aqui a câmera Definitivamente Está melhor Comparado Ao que a gente Encontra Em Sonic Adventure 2 Eu estava pensando Em utilizar Bounce Bracelet Bastante Ok Uma coisa Que eu devo Mencionar Aqui É que Spin Dash É hype Spin Dash Pode fazer você Ir rápido E etc Olha só Para isso De graça Para a gente Eu aceito Drop Dash Pode ser Utilizado Para diversas Coisas E etc Mas ele É provavelmente A coisa que mais Vai acabar Te matando Nesse jogo Então tipo Elástica Câmera Câmera Que raio Câmera Ok Eu vou simplesmente Me guiar Por E ao Me guiar Por nada Isso acabou Sendo fracasso Vamos De baixo Para cima No túnel E é por isso Que isso aqui É melhor Do que Sonic Adventure 2 Só por padrão Porque você Não pode fazer isso Sonic Adventure E afins Não são jogos Que te dão A liberdade De casualmente Ir de um canto Para o outro Oh yeah A propósito Eu melhorei O FOV Eu diminuí O FOV O jogo está Muito mais bonito Dessa vez Como vocês Podem observar Ok Agora vou só Eu vou dar Estes Bubbles Aqui Eles não são Bubbles Oh meu Deus Estou simplesmente Chamando Os robôs Da Gandhi Bubbles Sendo que eles Ah isso é correto Talvez seja Isso aqui também Talvez seja um rank A Mas É Só em meio lento Mas Não importa Vai um rank A Simplesmente Na lata Não temos esmeraldas Para coletar Temos anéis No entanto Hum Quer saber Coletar os anéis Aqui Provavelmente É o tipo de coisa Que vai Causar problemas Aqui Mas Quer saber Tudo bem Eu vou Simplesmente ficar Em paz Aqui Ok Boing Ah isso aqui Quer saber Não é caso Para lightspeed Dash Se eu Utilizasse Lightspeed Dash Ali Tragédias Ocorreriam Certamente Não estou Seguindo pelo melhor Caminho que eu Poderia seguir Mas Tudo bem Esse efeito De escudo Eu não sei Se eu Gosto Ou Desgosto Dele Oh Não Eu caí No caminho Debaixo Quer saber Tanto faz Eu tenho que Simplesmente Hum Espera aí Vamos ver O túnel Será que Simplesmente Funciona bem Aqui Ok Isso É uma Demonstração Que mostra Que Não O túnel Não funciona Bem O túnel Não operou Bem De maneira Alguma Esses robôs Nem atiram Na gente A propósito Eles Simplesmente Estão Ali Com O propósito De serem Derrotados Com Pelo Sonic E Levarem Ele Para frente O que É um problema Universal Em Sonic Tipo Basicamente Badniks Acabam Sendo Aquele Meme Do Rick and Morty Qual É o motivo De você Existir Para o Sonic Te destruir Te destruir Oh Meu Deus Exceto Que Naturalmente Isso Não É um Badnik Isso É um Robô Da Gun Tipo Que Não Foi Construído Pelo Eggman Quer Saber Eu Acho Que Conseguir Uma Rota Perfeita Para Fazer Isso Aqui É Algo Que Deve Ser Bem Interessante Coletar Todos 150 Anéis Etc Porque Eu não vi A totalidade Dos anéis Que existem Aqui Mas tudo bem Eu estou Curioso No lugar Onde tem Um monte De anéis O que acontece Se eu fizer Lightspeedash Isso Acontece E eu não tenho A menor ideia Se isso é Algo Desejável Ou não Ok Isso Foi Um Momento Sonic Adventure 2 Acontecendo Ali Honestamente Eu não Consigo Afirmar Completamente Se Esse jogo É Mais Ou Menos Instável Do que Adventure 2 Tipo Ele tem Uns bugs Em Lugares Diferentes Acho Que Isso É Uma Boa Maneira De Descrever Isso Aqui Mas Qual É Aquilo Aquilo Se Qualificaria Como Uma Boa Missão Completa Concluída Encerrada Mas Então Eu Deixei Tudo Se esvair Oh Olha Só Pra Isso Aqui Eu Sabia Que Tinha Alguma Coisa Que Eu Extremamente Precisava Encontrar Aqui Olha Só Lembre-se Isto Aqui É Green Hill Zone Afinal E como Green Hill Zone Como Green Hill Zone Tem Aqueles monitores Ali Ok Beleza Agora É fácil Terminar Isso aqui Desde que O Lightspeed Dash Não Sei lá Fácil Atravessar O chão KCB Pra falar a verdade Isso aqui Já é mais Admirável Do que Adventure 2 Simplesmente Porque Simplesmente Pelo Mero Fato De Onde Raios Encontraria Um Chau Perdido Por Aqui Pelo Mero Fato De Tipo Isso Aqui Ter Menos Testes Por Padrão Ok Ter Menos Testes Por Padrão Eu Imagino Ah Sei lá Desenvolvimento De Adventure 2 Foi tão Curto Que Pode Ser Que Esse jogo Tenha sido Mais testado Que Adventure 2 Eu sei lá Ah Yeah Tchau Vamos ver Onde A gente Escuta Do Tchau Aqui Encontrado Ok Parece Que Ele Está Dentro Do Túnel É Ah Oh Aquele Foi Um Túnel De Cima A Propósito Ok Túnel Debaixo Vamos Subir Zup Ah Rápido Demais Evidentemente Hum Ok Eu Mais Ou Menos Tenho Uma Eu Mais Ou Menos Tenho Uma Noção Só Que Na Verdade Eu Não Tenho Não Ok A propósito Eu percebi Uma Coisa Aqui Que É Um Problema Que Impede Os Jogos 3D Do Sonic Realmente Terem Físicas De Isso Aqui Basicamente Indica Para O Cérebro Você Deve Pular Porque Isso Aqui É Morte Se Você Simplesmente Andar Mas Não É Uma Rampa E Não Há Como Você Discernir Por Causa Disso E É Isso Que Causa Alguns Problemas De Level Design Em Sonic 3D Honestamente Eu Não Sei Como Exatamente Resolver Isso Só Sei Que Isso Não É Algo Que Acontece Em Sonic Robo Blast 2 Esse Problema De Design Que Provavelmente Pode Ser Utilizado Como Uma Maneira De Você Se Guiar De Algum Modo Cadê Cadê O Tchau Se Eu Pudesse Olhar Para Baixo Seria Um Auxílio Ou Espera Um Stunt Na Isso Foi Simples Eu Estava Imaginando Algo Bem Mais Complexo Do Que Isso Hunky Ah Quem Liga Frog Forest Sonic Heroes Oh Isso Aqui É Fascinante Fase De Sonic Heroes Nessa Engine Eu Não Estava Preparado Para Isso De Modo Algum Porque Isso Aqui O Resultado É Fascinante Certamente Não Importa O Resultado Ok Quer Saber A Missão De Anéis Aqui Vai Ser Um Sério Problema Isso É Algo Que Eu Já Estou Percebendo Aqui Na Hora E O Motivo Da Missão De Anéis Ser Um Problema Porque Tipo Tem Linhas De Anéis Onde Utilizar Lightspeed De É Simplesmente Que Você Não Pode Usar Lightspeed Dash Naqueles Naqueles Correntes De Anéis Você Tem Que Simplesmente Aceitar Ok Aquele Balão Quero Saber Eu Vou Deixar Ele De Lado Porque Eu Não Estou Fazendo A Missão De Anéis Estou Fazendo A Missão De Pontos E Eu Acredito Que A Missão De Pontos Deve Ser Relativamente Tranquila Ei Eu achei Esmeralda Do Caos Simplesmente Escondida Assim Desse Jeito Tão Tranquilamente Não Era O Que Eu Imaginava Tudo Bem Então Vamos Em Frente Eu Acho Que Eu Estou Indo Bem Mais Lentamente Do Que Eu Estava Em Pirô Minha Cave Mas Eu Acho Que Vai Ser Relativamente Tranquilo No Fim Das Contas Quer Saber Eu Acho Que A Maior Vantagem Que Eu Tenho Aqui Nesse Let's Play É Simplesmente Ser Um Conhecedor Severo Ok Isso É Morte Isso Definitivamente É Morte Eu Sou Um Grande Conhecedor De Sonic Heroes E Isso É Uma Vantagem A Grande Vantagem Certamente Por Ter Conseguido Fazer 100% Com Rank A E Super Hard Mode E Todo O Resto Olha a Quantidade De Anéis Que eu Perdi Ali Mas Tudo Bem Se Orientar Aqui O Suficiente Para Fazer Isso Aqui Rapidamente Parece Algo Realmente Difícil Realmente Difícil De Se Executar Mas Tudo Bem Casualmente Confundindo Os Botões Aqui Mas Olha Lembro Que Terror E Etc E Eu Não Sei Se Vale A Pena Eu Saltar Aqui Ok Para Falar Verdade É Completamente Indiferente So Hero Ser Terror E Etc Eu Acredito Que Isso Tem Muito A Ver Com Level Design Aqui Porque Quer Saber Isso Pode Ser Sei Lá Simplesmente O Trauma Operando Novamente Eu Acho Que É Mais Isso Do Que Tudo Mas Sei Lá A A Maneira Que O Lightspeed Dash Funciona Aqui Eu Sinto Que O Jogo Tá Querendo Me Matar A Todo Instante Normalmente Não Sei Se É O Trauma Falando Ou Se Realmente É Comparável Ah Quer Saber Quem Quem Não Está Atualmente Traumatizado Com Sonic Heroes Você Pode Falar Você Pode Realmente Fazer Uma Conclusão Real Ok Simplesmente Perde Aqueles Anéis Isso Aqui Vai Ser Uma Fase Onde A Missão De Anéis Aqui Vai Ser Embaçada Ok Tudo Tudo Bem Talvez Não Depende Da Generosidade Não Eu Queria O Balão Mas Eu Não Sabia Que Tinha O Balão A Propósito Legal Que Os Que Que Eu Estou Fazendo Eu Não Sei Se São Caminho Bom Ou Não Consegui Os Pontos Necessários Sei Lá Parece Ocasião De Nervosismo Ok Calma Eu Não Saltei Alto O Suficiente Mas Quer Saber Não Tem Problema Oh Yeah Oh Eu Estou Sentindo Eu Estou Sentindo Sonic Heroes Isso Tudo Aqui Foi Feito Para Você Utilizar Fly E Isso Pelo Menos Dava Uma Sensação De Segurança Especial Não Tenho A Menor Ideia De Como Chegar No 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 Arco Iris Ali Ok Quer Saber Você Pode Jogar Com Múltiplos Personagens Então Isso Pode Ser Para O Tails Provavelmente Eu Acho Que É Justo Dizer Que Isso Era Para O Tails Ok Então Não Tem Tanto Temor Nesse Aspecto Ok Quer Saber Simples Não Se Arrisque Não Se Arrisque Pegue Os Caminhos Com Mais Robôs Se Você Quiser Um Rank A Eu Acho Que Isso É Completamente Justo Radical Eu Estou Estressado Eu Estou Estressado Depois Disso Mas Foi Um Rank A Invariavelmente Ok Preciso De Oh Sem Anéis Quer Saber Isso Aqui Parece Completamente Maravilhoso E Aceitável Eu Decidi Ok Quer Saber Dane Seus Pontos Eu Literalmente Não Preciso Mais De Pontos Então Porque Eu Estava Pensando O Speedrun Aqui Também Parece Exatamente Tipo De Coisa Que Em que O Might Vai Fazer Um Monte De Coisas Impossíveis Que Vai Fazer Eu Ficar Meio Que Might O Tatoo Você Ensine Me Como Ser Rápido Porque Eu Não Irei Independentemente Ok Passar Aqui Por Cima É Evidentemente Melhor Do Que Tentar Pegar Aqueles Anéis Porque Eu Só Consegui Cinco E Cinco É Fraco Ou Sim Os Balões São Coisa Do São Coisa Pro Tails A Propósito Lembre-se Deste Importante Fato Ok Boing Engraçado Que Você Não Pode Utilizar O Spin Dash Para Quebrar Essas Caixas Você Tem Que Quicar Ok Eu Acho Que Eu Coletei Tudo Sim Sim Eu Coletei Tudo Maravilhosa Câmera Melhor Câmera Do Universo Ok E Com Isso São Sem Anéis Obrigado Por Só Fazer Isso Aqui Ser Sem Anéis E Não Muito Além Disso Encontrar O Tchau Isso Quer Saber Tem Checkpoints Eu Eu Posso Simples Ficar Fazendo Experimentos E Loucuras Aqui Com Segurança Suficiente Após Encontrar O Sharepoint Ok Basicamente Depois da Sombra É quando Você Rola Oh Eu Tenho Alguns Pensamentos E Teoria Sonic Heroes Sonic Heroes Sério Por que Aquilo Não Tem Colisão Aqui Ok Acabei De Perceber Uma Tecnica Eu Sinto Que Dá Para De Alguma Manera Ignorar Esse Loop Inteiro Se Eu For Esperto E Eu Vou Explorar Isso De Alguma Maneira No Futuro Ok Não Tenho Ideia Como Subir Ali Em Cima Com Sonic Acredito Que Não Existe Uma Possibilidade Eu Não Vou Tentar Ok Deixa Eu Ver Aqui Esse Balão Me Dá 20 Anéis Então Quer Saber Ele Compensa E Ele Faz Parte De Uma Dieta Equilibrada De Ranks A Na Missão 2 Ok Fica De Olho Fica De Orelhas Abertas Para O Tchau Orelhas Abertas Mentes Corretas Todo Mundo Fala Isso Ok Sem Sinal De Tchau Mas Tem Tantos Segmentos De Plataform Uma Pequenininha Eu Estou Começando A Ter Alucinações Auditivas De Tchau Por Aqui Isso É O Tipo De Coisa Que Esse Jogo Faz Contigo Não Sei Qual É Do Balão Pera Tem Um Checkpoint Então Deixa Eu Ver Que Raios É Isso Ok Não Dá Para Alcançar A Partida Aqui Pensei Que Desce Não Dá Tudo De Boa Ok Primeiramente Eu Vou Seguir Por Esse Caminho Que Eu Basicamente Ignorei Peraí Aqui Em Cima Ok Eu Ia Dizer Bom Isso É Fácil Peraí Sério Como Raiz Eu Chego Ali Dessa Maneira Que Eu Acho Que Sempre Existiu Nessa Fase Então Acaba Explicando Bem A Situação E É Isso Aqui Foi Um Rank E Mas Novamente Eu Não Tô Nem Aí Uh Seer Escape Vai Ser Divertido